Ideal para fotografia e vídeo de beauty e a maquilhagem, esta luz de LED anelar é uma ferramenta essencial para todas as vloggers desta área. Ideal também para todos os youtubers que pretendem ter a luz perfeita para os seus vídeos. Com uma temperatura de cor entre os 3000 e os 5600K, um CRI até 95, a possibilidade de escolher por sectores a quantidade de LEDs a iluminar o assunto e o poder ligar esta luz de anelar à tomada ou usar baterias, fazendo este acessório um must-have no que diz respeito ao material importante a ter no nosso estúdio.